Bom, gente, bom dia a todos. Vamos prosseguir com a segunda sessão do dia de hoje. Eu tenho o prazer de receber aqui na nossa casa, no Instituto de Psicologia, dois grandes amigos de muito tempo, psicanalistas com quem eu pude aprender muita coisa e que me acompanharam em diferentes momentos. Então, é especialmente gratificante coordenar essa mesa de hoje, em que falarão o professor Luiz Eduardo Prado de Oliveira, professor emérito da Universidade de Paris 7, de Psicopatologia, psicanalista, psicanalista do Espaço Analytique, e o professor Renato Mezan, professor titular do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da PUC de São Paulo e membro do Departamento de Psicanálise do Sete Sapiense, onde ele edita há muitos anos a magnífica revista Percurso. É uma conversa de psicanálise, é uma conversa de psicanálise que as dimensões polêmicas, eu espero que estejam presentes, são dois polemistas importantes no nosso meio. Acho que o pensamento mais consensual serve pouco à psicanálise, então, queria passar a palavra ao Luiz Eduardo, e que a gente possa, então, ouvi-lo e depois ouvir os comentários do Renato ao texto e à fala do Luiz Eduardo. Eu quero pedir desculpas antecipadamente, eu tinha um compromisso já assumido antes desse simpósio ter sido organizado, eu aceitei o convite da Marina e da Elisa, a quem eu muito agradeço, mas eu provavelmente sairei antes do final do debate, peço desculpas, mas a Marina disse que assume a partir do momento que eu saio. Gente, vamos lá, Luiz Eduardo. Muito obrigado, então. Eu vou recomeçar a apresentação que eu fiz ontem, muito obrigado por vocês estarem aqui, desculpa os que já ouviram isso, mas o Renato e o Nelson ainda não sabem. Esse trabalho começou com um convite que me foi feito pelo professor Paul Williams, da Sociedade Britânica de Psicanálise, para que eu fizesse uma introdução ao pensamento de Lacan dirigida para os estudantes australianos. Então, eu preparei minha mala, fiquei todo contente de conhecer a Austrália, e eles me avisaram que não ia ser assim. Me deram que a viagem era muito longa, muito cansativa, eu ia chegar lá sem condições de fazer nenhuma conferência. Não te conheciam. E que eles não me conheciam ainda. E eles me deram um programa que se chama Presença Pura. Então, eu instalei no meu computador e, a partir daí, nós tínhamos um Skype Potência 1000, que permitia aos estudantes australianos me ouvirem e cada um dialogar individualmente comigo. Eu decidi que eu não ia fazer uma apresentação de Lacan para os australianos, como se eu fosse um francês, o que eu não sou, apesar da minha estadia prolongada lá, mas ia utilizar os meus recursos de estudante de teatro e tentar me colocar na pele de um estudante australiano, me identificar aos estudantes australianos, e estar diante de um pensamento do qual eu não compreendo nada e que não é nem um pouco fácil de compreender. O que a gente faz? A gente pega o dicionário, pega a enciclopédia, vai ver do que se está falando para tentar mapear um pouco do que se trata. Então, eu peguei o Oxford English Dictionary, que é muito tradicional, peguei a enciclopédia britânica, que é muito tradicional, e o Freud já lia atentamente, e fui vendo cada termo, cada constelação do que o Lacan falava, como é que se aparecia aí, e discuti, expondo as teses do Lacan, a partir dessas duas bases. Eles gostaram muito quando, no final dessa série de umas dez conferências, chegou o convite aqui da Marina e da Elisa para que eu viesse aqui em São Paulo, que é muito diferente dos australianos, que eu tenho no coração já há bastante tempo. Então, eu desenvolvi o trabalho, as conclusões do meu trabalho com os australianos, para fazer esse trabalho que eu apresento aqui a vocês. Vocês têm certeza, eu me desculpo pela duração da minha conferência ontem, tenho certeza que, a partir das críticas muito construtivas da Maria Rita, eu não vou repeti-las no Rio, eu vou sintetizar bastante, agradeço, vocês agradeceram por mim, a Maria Rita. Maria Lívia, desculpe. E hoje eu vou fazer, então, o mesmo exercício, vou expor para vocês o que eu trabalhei, e espero que tenha muita coisa para corrigir, que o Nelson, o Renato, vocês, me ajudem nesse trabalho. Então, nós vamos partir da questão das críticas que Lacan faz as teorias kleinianas sobre as relações de objeto. Lacan retorna a Klein em seu seminário de 1956 e 1957 sobre a relação de objeto. Ele começa defendendo Klein contra as críticas que lhe são feitas, segundo as quais suas teorias seriam solipsistas, colocariam tudo no interior do sujeito, de onde tudo sairia por meio de projeções. Vocês vejam bem que, mais não a ver, não é uma crítica a Klein, mas é uma crítica mais ainda à tradição do movimento psicanalítico. Lacan mostra que acusam Klein, no fundo, de platonismo, de retomar, no século XX, em psicanálise, as mesmas teses que Platão. É isso que diz a teoria kleiniana, interroga Lacan, e responde, absolutamente não. O que ela nos mostra, prossegue ele, é o caos inicial, o furor das pulsões. E o problema é de saber como tudo isso vai adquirir, pouco a pouco, uma certa ordem. E essa ordem Klein a reconstrói de maneira retrospectiva, retroativa. Lacan insiste porque o que ela vê no caos que nos mostrou é já a organização édípica. Lacan insiste muito sobre isso, sobre o imenso progresso kleiniano na compreensão do complexo de édipo, sublinhando sempre que Klein faz tudo isso através da importância que atribui as palavras, que age de maneira retroativa. Klein fala, diz Lacan, o que ninguém ousa dizer, mas parece não compreender que todos os fantasmas que postula só podem ser concebidos de maneira retroativa, a partir do édipo e não vindo constituí-lo. Lacan se interroga, onde estamos quando nos encontramos diante deste caldeirão de feiticeira que concebe um mundo imaginário global composto pelos conteúdos do corpo da mãe? É uma pergunta que não responderá. E terminará já aqui, em sua aula, a respeito da identificação ao falo, em fevereiro de 1957, seu idílio com Melanie Klein. Lacan indica que é problemática a relação que ela concebe entre projeção e introjeção, como se ambas fossem equivalentes. Lacan não oferece nenhuma alternativa e, como ao sinalamos, voltará a essa questão com sua banda de mébios. Terá que fazê-lo, pois a crítica feita a Klein não é procedente. Se a introjeção tem como modelo a oralidade o que Lacan admite e a projeção tem como modelo a expulsão anal o que Lacan esquece, como podem ser equivalentes? É um problema que Lacan abandona para concentrar-se na figura imaginária da mãe onipotente, continente de todos os objetos imaginários. Assim, apoiando-se em Klein, Lacan, pouco a pouco, se desmarca dela, elaborando sua dialética da relação de objeto que nem é tanto uma relação de objeto, porém, muito mais, uma relação à falta do objeto. Entre areia, sol e grama, o que se esconde se dá, enquanto a falta que ama procura alguém que não há. Não sei se Drummond de Andrade escreveu esses versos depois de ter lido Lacan ou antes, mas me parecem representar muito bem o que Lacan quer dizer. Como se passa isso tudo? Como pensa Lacan entre várias línguas? Em primeiro lugar, o objeto para ele não é tanto o seio, mas, e ele faz questão de citar em inglês, a nipple. É a ele que se substitui e se superpõe o falo. Um desses destinos o falam, em um dos textos de Freud, é tornar-se um glance of the nose, expressão alemã, que nada faz, além de transpor a expressão inglesa, a glance at the nose. Lacan passa do inglês para o alemão, do alemão para o inglês, insistindo sobre o papel do nipple. E, enfim, nesse jogo entre francês, o inglês e o alemão, é esse último que predomina. Lacan le Ferencz em alemão, a partir de Ferencz ele critica a tradução francesa e restabelece a importância da introjeção no destino do objeto perdido. Lacan retoma ainda Klein, em seu seminário de 1957-1958, sobre as formações do inconsciente, em particular, sobre o desenvolvimento do complexo de Édipo. A existência de três ou quatro tempos no complexo de Édipo é admitida, com Freud, em primeiro lugar, o tempo das teorias sexuais infantis, em segundo, o romance familiar dos neuróticos, e, em terceiro, propriamente, o tempo do Édipo. Eu acho que essa sequência, a teoria sexual infantil, o romance familiar do neurótico, como precursores do complexo de Édipo, foi estabelecida pelo André Grin. Antes do seu declínio, o desaparecimento suposto, pois, em verdade, nada nunca desaparece, seus significantes preenchendo cada segundo de nossas vidas. O artigo de Freud sobre a dissolução do complexo de Édipo, de 1924, a meu ver, tem como finalidade essencial a explicação do fim da análise de Anna Freud por seu pai teorizador. Para Melanie Klein, também existem três tempos e seu artigo sobre as etapas precoces do complexo de Édipo é um dos marcos na história da psicanália. Herdeira de Carla Abraham, o que faz ela nesse artigo? Ela aplica o complexo de Édipo às etapas pregenitais no desenvolvimento da libido, tal como Freud as havia teorizado e Abraham as havia desenvolvido, às quais Melanie Klein acrescenta uma perspectiva própria a Ferenczi, o que nos dá, então, uma vertente oral, uma vertente anal, uma vertente fálica e uma vertente genital da elaboração do complexo de Édipo, pois Melanie Klein aborda na perspectiva de uma anfimixia, essa palavra horrível que Ferenczi criou, para indicar que tudo isso se passa ao mesmo tempo, na verdade, e que vai acompanhado com os fantasmas que lhe são próprios. Morder e ser mordido, engolir e ser engolido, defecar e ser defecado, urinar e se molhar, e, finalmente, penetrar e ser penetrado, coexistindo todos numa visão apocalíptica, dificilmente ser nível em teoria, porém exata, pois Melanie Klein obedece aos imperativos de uma análise combinatória como se a compreende em matemática. Isso incomoda muito a Lacan. O incomoda tanto quanto se amaravilha com a ousadia de Melanie Klein e se defende, se protege contra o incômodo que ela traz. Lacan não sabe que Melanie Klein é a herdeira de todas as principais contribuições da psicanálise até então, mas ele o intui, quizás, o que mostra em sua conclusão parcial de seus comentários sobre o complexo de Édipo, segundo Melanie Klein. Esta expressão, Édipo precoce, nada mais é senão uma contradição em seus termos. É uma maneira de dizer Édipo pré-edipiano. É o Édipo antes que tenha aparecido um qualquer dos personagens do Édipo. Lacan se esforça demais para esquecer que antes de Sófro, houve Éscilo e que ambos tinham precursores, entre os quais Homero, que falavam de Édipo. Ele parece esquecer que pré-edipiano é uma noção que Freud utiliza com frequência. Agora, entretanto, o que importa não é essa confusão de Lacan, mas o que fará dela no caminho de sua criatividade. E isso vai nos dar o grafo do desejo. O que é um grafo? Diagrama composto de pontos, alguns dos quais são ligados entre si por linhas para representar graficamente conjuntos de elementos interrelacionados, nos diz o Aurelio. Eis aqui o modelo completo desse grafo do desejo. Bastante impressionante, não é? Complicado por demais, na verdade. E, entretanto, com uma construção bastante simples, inspirada da teoria da comunicação em duas etapas, Two-Step-Flow Theory, de Paul Lassartfeld e Eri Rukatz, apresentada em seu livro de 1955, Influência Pessoal, Teoria da Comunicação Muito em Voga nos Estados Unidos, e que Lacan utiliza amplamente. Em 1962, Lacan dá uma reviravolta no conceito de identificação projetiva, como eu assinalei, transformando a direção do processo, fazendo que seja algo que vem da mãe para a criança e não que vai da criança para a mãe. Lacan dá fim ao evolucionismo naturalista que corre de Freud até Klein. O que Lacan fez com a identificação projetiva fez antes também com o complexo de édipo. O complexo não é apenas algo que a criança elabora, porém algo ao qual ela ascende, algo que já está lá, algo que vem dos pais para a criança e, sobretudo, da mãe para a criança, e que vem através desse percurso, onde a criança e mãe desejam cada uma o desejo da outra. O desejo da criança é o desejo do desejo da mãe. Mas o desejo da mãe, sendo também desejo do desejo da criança, é também diferente, é também desejo do desejo do pai da criança. Após Lacan, baseada em Lacan, Melanie Klein teria podido dizer que dependeria da mãe que a criança tenha acesso ao pai e que o pai possa aceder à criança. Mas de que mãe, na verdade? A mãe da mãe, a mãe do pai, talvez. É o trabalho que a Cristeva faz, que eu mencionei, a respeito da presença da mãe da Melanie Klein na língua que ela fala. A relação de Lacan com Klein é ambivalente. ele não consegue integrá-la, mas é a partir da crítica que faz a Klein que nos dá seu grafo, que parece complexo, mas, sabendo como ele é fabricado, torna-se simples. Complexa mesmo é a realidade. Além da teoria da comunicação, o grafo provém dos primeiros matemas de Lacan, escrita lógica, própria filosofia inglesa, de Boole, de Hussle e de Alfred Whitehead, que identificam lógica e matemática, identificação que dominou a cena intelectual durante bastante tempo, propondo uma escritura matemática da filosofia. O grafo se inspira ainda de uma certa linguística que já não é mais de Saussure, porém de Jacobson, apoiada sobre as noções de código, de mensagem e sua dialética, implicando a demanda. O grafo utiliza claramente noções vindas da segunda tópica de Freud, o eu, a identificação, o ideal do eu, as quais se sobrepõem tese sobre o princípio de prazer e o princípio de realidade que servem a Lacan para discutir e criticar as teses kleinanas. E, enfim, o grafo comporta o que Lacan vem elaborando há tempos sobre o sujeito, o desejo, o fantasma, a supressão, sujeito barrado do desejo ou sujeito barrado do outro, esse S cortado. E essas setas que passam de um lado para o outro obedecem a lógica da comunicação em duas etapas superposta à dialética da articulação entre necessidade, demanda e desejo. É um programa e tanto que tanto vai revelar sua fecundidade quanto seus problemas. Sobra algumas fulgurantes proposições de Lacan. Da mesma forma que a relação de objeto é, sobretudo, uma relação à falta do objeto, o fantasma nasce, sobretudo, dessa falta do objeto ou do seu failing. É um termo que Lacan utiliza para dizer que o objeto está e desaparece. A falta que ama procura alguém que não há. Entre presença e ausência, entre presença e falta de objeto. E Klein, isso tudo? Já veremos, pois é no meio disso tudo que Lacan critica Klein e não cessa de voltar a ela. Que críticas tem a fazer-lhe, além dessas que já notamos? Tudo que Klein e os kleinianos têm a dizer sobre os símbolos é muito válido. O que lhes falta é compreender que isso tudo é significantizado. Neologismo de Lacan, que quer dizer que os significantes sempre estiveram presentes, é impossível circunscrever ver o domínio do imaginário no que Klein formula sobre os fantasmas, se não compreendermos que se tratam de significantes diante dos quais o sujeito só pode ser passivo. Não é tanto morder que era importante, mas ser mordido. Não é tanto chupar que é central, mas ser chupado. O sujeito é sugado pelo seio que deseja chupar. Lacan já começara desde aí sua revolução que o conduzirá à reviravolta da identificação projetiva. E, com efeito, essa reviravolta é coerente com o que o Freud afirma a propósito do masoquismo primário. A dificuldade é reconhecer que, para Klein, como para os kleinianos, o imaginário já é simbólico, que Freud nunca expandiu suas teses sobre o masoquismo primário a toda a sua teoria. Enfim, que, mais uma vez, criticando Klein, de fato, Lacan critica a tradução psicanalítica, inclusive Freud. A última crítica de Lacan a Klein incide sobre o problema da satisfação alucinatória do desejo e sobre a articulação entre necessidade e desejo. Como sair dessa satisfação alucinatória? Na medida em que ela é, sobretudo, uma insatisfação do desejo, ela só pode exaurir-se. Lacan retorna aos elementos fundamentais de sua crítica. O incoincente é o discurso do outro, é o que mostra Melanie Klein, mas que ela não formula, a identificação projetiva vem da mãe, a mordida também vem da mãe, é ela que quer comer o bebê. Finalmente, é o que Lacan assinala e conclui. Melanie Klein descobriu muitas coisas, todo o campo especular, ou seja, todo o campo imaginário, mas para se completar a dialética kleiniana, fechada em um mundo projetivo-introjetivo, ilícito por não ser motivado, diz Lacan, para completar essa dialética kleiniana, tão fecunda em tantos lugares, temos que admitir que o exterior para o sujeito é o que se dá antes de tudo, não como algo que se projeta do interior, de suas pulsões, mas como um lugar onde se situa o desejo do outro e onde o sujeito deve ir para encontrá-lo. É uma revolução não apenas em relação a Melanie Klein, mas em relação à psicanálise. Mais uma vez, o que Lacan critica não é específico, porém é comum ao campo psicanalítico. De fato, Lacan tem razão. O símbolo não o seria se não fosse significante e, quando falamos em significante, estamos já entreabindo a porta para o universo da metáfora e da metonimia. Significar é o que faz do símbolo o que ele é e que transforma em falo o pênis paterno escondido no ventre da mãe. Falo que será metaforizado ou será metonimia de um desejo. Para Lacan, quais são os três trempos do complexo de Édipo, então? O das distinções entre imaginário, simbólico e real, ritmados pela castração, pela frustração e pela privação. Os tempos da criança que se descobre presa em seu desejo, que é desejo do desejo da mãe e que vai redescobrir que o que a mãe deseja, para além de seu desejo de criança, é o desejo do pai. Lacan retoma mais tarde essa questão do objeto parcial, quando reexamina o grafo do desejo. Para ele, o objeto seria parcial, não apenas pelo fato de ser parte de um objeto total, o corpo, mas por representar apenas parcialmente a função que o produz. Assim, os olhos fazem muito mais do que olhar, a boca muito mais do que comer e falar, a voz muito mais do que falar e cantar. Os olhos envolvem outros elementos do corpo, a boca, os olhos ou os ouvidos implicam outras zonas do corpo. E, enfim, sabemos que a apoteose da carne ultrapassa demais a genitalidade e mesmo nossos corpos em sua totalidade. Lacan é herdeiro dos poetas simbolistas, de Baudelaire e de sua correspondência dos sentidos, de Rimbaud e de suas vogais, de Clodel e de seu Olho que escuta e, sobretudo, são herdeiros de Hegel que comenta a respeito de uma estátua grega. A estátua sem olhos nos olha com todo o seu corpo. A estátua sem olhos nos olha com todo o seu corpo. Lacan encorajaria os psicanalistas a integrar o poema através de uma poética que seria uma continuação da política por outros meios contra o imperialismo de um certo discurso cientista. Ora, precisaríamos ainda estudar a parte do matema no discurso lacaniano. Evocação poética ou realização da virtualidade científica da psicanálise entre ciência e cientismo. Quais são os significantes, quais são nesta ocorrência as palavras que reunificam todos esses seminários sobre as formações do inconsciente? É a palavra inglesa suporta, fantasy. Também, quando Lacan quer veicular algo de decisivo, é em inglês que o faz. Trata-se do declínio do complexo de édipo, do momento final da elaboração do complexo de édipo. O falo, o pai, o dá na medida em que ele é seu portador ou suporta, se me permite a expressão da lei. É dele que depende a possessão ou não pela mãe, pelo sujeito materno deste falo. Suporta, palavra inglesa, é o pont de capitão que vem alinhavar todas as tramas lacanianas, o arremate final em inglês. E o inglês é uma das línguas de Melanie Klein, pelo menos a qual Lacan tem acesso quando a lê. Olhem o problema da língua materna que reaparece. Na verdade, a língua de Melanie Klein é uma língua composta, como também o são o próprio inglês, o alemão e o íris. O essencial da língua para Lacan é algo entre la lação e lógica, talvez com sua língua algébrica que ele herda da lógica formal. Mas, enfim, la língua tem uma relação com a língua materna, dita assim por alguma razão, afirma Lacan. O francês para ele, Lacan, segundo se acredita. É curioso observar que entre os textos de Lacan onde a la língua mais aparece, mais é ressaltada, são textos onde ele se defronta com línguas estrangeiras, criando a sua a língua. A fidelidade a seu pensamento implica em admitirmos que la língua e a la lação só surgem enquanto tais quando comparadas à a língua estrangeira, à língua terceira. Mesmo quando Lacan trata da língua perante o francês, é, sobretudo, diante do francês da Suíça ou da Bélgica, bastante diferente do francês da França. Outro sim, a língua confronta-se com o alemão, com o italiano, com o inglês de James Joyce, da qual Lacan deduz uma relação entre a língua e o gozo, mas, enfim, o inglês de base para Lacan é o inglês da British Society of Psychoanalysis. E é este o inglês que aparece no seminário de Lacan sobre o desejo de sua interpretação. Desta vez, porém, não apenas através de Melanie Klein, mas também através de Ella Sharp e de Eduardo Glova. Nomes, provavelmente, bastante esquecidos hoje dos estudantes em psicanálise, mas que foram muito importantes na psicanálise inglesa, tanto por sua produção teórica, quanto por sua participação na vida institucional da sociedade britânica. No relativo a Melanie Klein, ocorre algo de espantoso. Pretendendo apresentar suas críticas ao kleinismo, Lacan comenta a Melanie Klein. Ele se estende sobre as descrições feitas por ela das relações entre a criança e o corpo da mãe. São relações agressivas e desejosas em relação a uma mistura primitiva de todos os corpos. Melanie Klein sobreporia todos os termos sem nenhuma ordem lógica. Como ele não compreende a ordem lógica a qual ela obedece, ele a supõe inexistente. Lacan critica ainda Melanie Klein por ela não dizer como conceber o fim desses conflitos, nem porque, dentro do corpo da mãe, o dito objeto fálico adquire tal privilégio. Ele não explica o porquê disso tudo, nem como... Ela não explica o porquê disso tudo, nem como a solução de todos esses conflitos se prepara através do falo. Mas ela tem razão, diz Lacan. Devo dizer que, em muitos casos, Melanie Klein não nos explica como devemos compreender o que diz. De fato, dizem a mesma coisa de mim, diz Lacan. Dizem também que não conseguem me compreender tudo o que eu digo. Lacan reconhece que as coisas de que acusam Melanie Klein valem para ele também. Também a ele, Lacan, acusam-no de ser obscuro e confuso. Em suma, Lacan se identifica a Melanie Klein. Mais ainda, ele se aliena a Melanie Klein. A partir daí, o resto do seu seminário é feito à luz de Melanie Klein. De maneira que eu considero que um lacaniano que não domina a teoria kleiniana não pode dominar a teoria lacaniana. Não que Lacan nada tenha a acrescentar às teses de Klein, que não tem nenhuma crítica substancial a fazer. Uma nova crítica a Klein é que o desejo não pode ser considerado apenas em relação ao seu objeto ou à sua falta, sendo algo muito mais abrangente, implicando a demanda em uma dinâmica ainda mais vasta. Lacan considera também e a critica que Melanie Klein apresenta sistematicamente o mundo imaginário como um mundo simbólico. Mas, seja como for, símbolo ou imagem, o corpo da mãe é certamente uma espécie de um. Lacan, então, compara Melanie Klein ao Parmênides, um dos personagens mais prestigiosos de nossa cultura e também título de um dos nossos poemas fundadores. Parmênides é o filósofo grego que pensou a identidade do ser e do um, criando, assim, os fundamentos filosóficos do monoteísmo. Parmênides é o título de um poema que Platão consacrou a esse filósofo. Parmênides é quem estabelece o princípio da identidade, segundo o qual algo não poderia ser e não ser ao mesmo tempo. Lacan o menciona umas 15 vezes em sua obra, sempre de maneira estratégica para seus argumentos. Quando Lacan o menciona, isso significa que o que se relaciona ao Parmênides é, para ele, Lacan, muitíssimo importante. é o caso com o corpo da mãe tal como concebe Melanie Klein. É uma outra exaltação da presença de Melanie Klein na obra de Lacan. Melanie Klein é objeto de uma hipostase de Lacan quando ele a compara ao Parmênides e o corpo da mãe ao um. E assim segue Lacan. A tese que Klein anda da passagem do seio ao falo teria sido mal formulada, mas Lacan a adota e, baseado nela, dá um salto de criatividade, tenta exprimi-la de forma lógica, obedecendo a sua própria lógica. A passagem da fragmentação à unidade, esse é o progresso primitivo que nos descreve Melanie Klein como essencial ao desenvolvimento da criança, como articulá-lo em nossa lógica. Então, ele propõe essa fórmula, o pequeno outro imaginário sobre o sujeito barrado do incoesciente, o pequeno outro deslocado do imaginário sobre o isso que vocês estão vendo. Lacan considera essa fórmula como sendo o ideal do eu. Seria a fórmula do ideal do eu. Essa necessidade de fórmulas algébricas para exprimir o pensamento de Melanie Klein é curiosa. Ela deu lugar a muitas abordagens. Alguns consideram os matemas como uma evocação poética. Outros acham que as ciências humanas ambicionavam ser ciências exatas naquela época. Alguns consideram que Lacan ambicionava garantir uma transmissão objetiva da psicanálise. Outros acham que os matemas representam a cientificidade própria à psicanálise. alguns são prudentes, outros são ousados. As barras horizontais de frações são as mesmas que encontramos em Saussure quando representa a relação entre significante e significado. Lacan explica seu matema assim. Este há, não enquanto há, mas enquanto imagem de há, imagem do outro, que é uma só e mesma coisa que o eu, essa imagem está marcada com o índice de um grande I, de um ideal do eu, enquanto é ele próprio herdeiro de uma relação primeira do sujeito, não com seu desejo, mas com o desejo de sua mãe. Este ideal toma, então, o lugar do que foi sentido pelo sujeito como efeito de uma criança desejada. resta ainda essa marca estranha, esse losango, que em tapeçaria a marca, a marca da tessitura, o arremate, diversamente traduzido pelos autores lacanianos, significando, em suma, se refere a, quer seja por uma junção ou uma disjunção, ou significando, outras vezes, o véu. Na crítica que faz Lacan de Melanie Klein, o objeto só se define como parcial pelo fato de se referir a um objeto total. E é isso que critica nela. O fato que ela fala de objetos parciais sem se referir à totalidade, como se a totalidade fosse construída a partir de partes, crítica a qual se presta com efeito em geral à teoria kleiniana, crítica que faz também Laplanche. Se desconhecemos, a resposta que dá Melanie Klein na discussão da Sociedade Britânica de Psicanálise em 1944. Klein afirma que uma mãe existe anterior à mãe de carne e osso, uma sombra luminosa da mãe. Eu escrevi a partir da minha tradução daqueles debates. Lacan ignorava o que disse então Melanie Klein, que, sem dúvida, não o dizia sempre nem insistia sobre essa sombra luminosa. Seja como for, Lacan retorna sempre a ela a sombra luminosa e a Melanie Klein. Quero dizer, o outro traz em si próprio o significante que tem todos os valores. E é bem assim que se deve considerar o falo. Não sou o único a fazê-lo. Leiam Melanie Klein. Ela testemunha com certeza que o falo já está lá como tal e como falando claramente destrutivo em relação ao sujeito. Ela faz dele, do falo, desde o começo, esse objeto primordial que, ao mesmo tempo, o melhor e o pior, em volta do qual rodam todos os destinos do período paranoide como do período depressivo. Em sumo, o que Melanie Klein nos mostra é que o objeto, além do fato que ele pode ser bom ou mal, é, sobretudo, significativo. até chegar a essa nova exaltação da presença de Klein em sua obra após expostasiá-la mais uma vez depois do Parmênides. O que Melanie Klein nos traz é uma espécie de álgebra primitiva que reencontra absolutamente, podemos dizê-lo, o que tentamos pôr em relevo com o nome de função do significante. O que Melanie Klein, certa ou errada, nos descreve e só nos resta gravá-lo são as formas primárias, primitivas da função do significante. Assim, que valor adquirirá a fase limite entre os dois períodos com sua ordem de bons objetos entanalisada, Lacan retoma o inglês, pelo sujeito, e de maus que são rejeitados e o período depressivo quando intervém a noção do sujeito como um todo. A palavra inglesa entanalisada marca da língua para Lacan, poder mágico da palavra estrangeira. Lacan retoma, então, o artigo fundador de Melanie Klein, a importância da formação do símbolo no desenvolvimento do ego. Esse artigo leva a se debater com a dialética do bom e do mau objeto que o sujeito possui ou é. Aparece aqui uma antiga homofonia francesa entre é, o verbo ser, é, e odeia, é, foneticamente, é também. O sujeito ou o é ou o odeia. Lacan retorna essa homofonia arcaica que liga as palavras entre elas e retorna também a um tipo de álgebra pré-histórica que deve ajudar na explicação de uma equação já utilizada. Da álgebra enquanto língua estrangeira. La Língua Fundamental quase como se dizia de Schreber e sua língua fundamental. Lacan retorna quase ao hieróglifo ou ao ícone. Ser e odiar são dois campos que não se recobrem ou que, pelo menos, não se recobrem inteiramente. Lacan representa, assim, o mau objeto interno. Vejam que reencontramos aquele I.A., do qual falamos a alguns instantes. Este objeto mau, o sujeito ou é ou o sujeito odeia. Pergunta-se, pergunta-nos, Lacan. Oscilando entre os objetos na mãe e os objetos da mãe com os quais se identificou o sujeito. Tipicamente, idealmente, um ou outro pequeno semelhante que ele inveja e que tem ciúmes. mas é um ou o que exatamente esse pequeno semelhante. Poderíamos sublinhar que este I.A. resulta do que Ferentz exatamente conceituou como identificação ao agressor. Para Lacan, a palavra vem em inglês. O X do I.A. é um tender, que Lacan evita de associar a todos os Xs curiosos que esta palavra tender poderia evocar em inglês, Xs a respeito dos quais Lacan nada dirá, mas o Oxford English Dictionary tudo nos revelará. Imediatamente, com seu gênio próprio, muito freudiano, Lacan o assimila à carta do Tandre, que transforma, enfim, em carta do tender. A carta do Tandre é um mapa do reino imaginário do amor desenhado no século XVII por volta de 1650 com suas cidades cujos nomes são bastante evocativos, quais sejam cuidadinhos, sinceridade, generosidade, respeito, bondade, exatidão, doces palavras. São esses os nomes das cidades no mapa do tender, da ternura. Já a polissemia do tender implica sete sentidos muito diferentes, tender é quem cuida do outro, atento. É também uma barquinha que serve de guia ao navio maior ou que transporta seus passageiros. E disse ainda que um tender, na lei, é uma proposta formal para se resolver um conflito ou uma diferença. Apenas no seu quarto sentido, tender aparece no Oxford English Dictionary como algo de delicado ou no sentido de ternura. E é nesse sentido que a palavra é muito utilizada por Freud, segundo Strachey, bem menos por Ferenczi, por exemplo, um pouco por Melanie Klein, quase nada por Anna Freud. No texto em questão, a respeito da importância dos símbolos, Melanie Klein a utiliza para designar que nem o pai, nem a mãe, nem a avó, nem a babá deram ao Dick, como ela chama seu paciente, que não recebeu de ninguém um pouquinho de ternura. O comentário de Lacan implica que Melanie Klein teria gostado de dar esse pouquinho de ternura a seu jovem paciente e que o paciente teria respondido pobre Madame Klein, pois na estrada do país de suas descobertas amorosas, em seu mapa pessoal, nas estradas de sua carta da ternura pessoal, o que o garoto mais queria era saber como usar sua coisinha delicada, seu tender, delicada, porém capaz de impor sua lei. Essas brincadeiras de Lacan com Melanie Klein têm, assim, um sentido maior, mais exato no final das contas, tanto para que Lacan possa formular suas teorias, quanto para que possa se embevecer com esses significantes que extrai desse artigo de sua dama e que designam sua própria carta do tender como uma unreal reality, uma realidade real que retorna na obra de Lacan, a qual Lacan retorna sempre e que, sem dúvida, o marcou. Parece mesmo surpreendente que, conhecendo tanto o inglês, tenha escapado a Lacan que o nome do garoto, Dick, substantivado, ou melhor, significantizado, serve a indicar em gíria vulgar este tender, que é o sexo masculino, que sempre procura voltar para lá de onde saiu, por que? Pergunta central do Ulisses e de James Joyce, que Lacan parece não ver. Na língua materna, a língua estrangeira. O problema da presença da língua estrangeira no interior da língua materna já foi estudado. Uns 250 artigos psicanalíticos existem em inglês dedicados apenas à presença do latim nos textos de Freud. Entre esses, quero assinalar especialmente um artigo que estuda a paixão pelos neologismos e que trata da obra de The Gay Harry Sullivan. Harry Sullivan foi um psicanalista precursor norte-americano, homossexual, que criava muitos neologismos. E esse autor que estuda o Sullivan pretende que a criação de neologismos está ligada a uma elaboração da homossexualidade. Lewis Carroll e James Joyce são mestres em neologismos, tanto quanto Lacan. Talvez a presença de uma língua estrangeira dentro da língua materna poderia ser compreendida em termos kleinianos como presença do falo no corpo da mãe ou mesmo como presença do seio na boca da criança. Em termos lacanianos, poderíamos representá-la como a tessitura e o i de a. O mau objeto interno. Compreendam o moi. Moi é o anagrama de mau objeto interno. Eu, em francês, é o anagrama de mau objeto interno. Resumindo, quase uma teoria zen, Lacan faz da identificação ao agressor o núcleo do moi. Um objeto que não é tão mal assim, posto que o invejamos e que ele nos enciúma e finalmente se revela como tender, palavra vindo a Lacan em inglês com sua cadeia de associações. Na literatura, a questão da presença da palavra estrangeira na língua francesa é relevante e observado desde Balzac que escreve há, saibam-no, este drama não é nenhuma ficção, nenhum romance, all is true, que o estudioso interpreta. Digam isso tudo é verdade para um público um pouco cético, hesitarão em lhe acreditar, acharão que a insistência acharão a insistência inconveniente, julgarão sua afirmação suspeita. Digam a mesma coisa em inglês, tudo muda. A utilização da língua estrangeira acrescenta uma barreira, uma distância. Ela credibiliza um enunciado que seria, sem dúvida, muito menos acreditável se o autor o houvesse proferido em sua língua materna. Tudo se passa desse ponto de vista como se, no espírito de Balzac, all is true tivesse um valor de verdade superior a seu equivalente francês, tout ceci est vrai, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade de Freud e seu Acheronta Moveable, all is true, também de Lacan. O inglês dá forma a seu pensamento. Lembrem-se do que falei da palavra estrutura, de sua quase ausência na obra de Freud, de seu caráter inflacionado na tradução de Strachan e, sem dúvida, no estruturalismo que hoje se há de terreno à história, talvez ao que o Freud chamava de dinâmica e de economia, hoje e agora com o benefício da viagem pelo estruturalismo, compreendendo a estrutura não como entidade simples e soberba, mas como a resultante de um emaranhado e com uma história que lhe é própria. A compreensão do sentido do esquema R de Lacan, do simbólico do imaginário e do real, passa pela compreensão das posições que o inglês, o alemão e o francês ocupam em seu pensamento. Quando lemos Strachan ou Melanie Klein, quando lemos outros autores, nunca nos defrontamos com uma presença tão massiva e mesmo nunca simplesmente encontramos esta presença de outras línguas no interior da língua materna, salvo em situações específicas. Quando Lacan lê Glover ou lê Strachan Jones ou Ballant, Ella Sharp ou Winnicott, nunca retoma suas palavras inglesas para entregá-las em seu texto ou em seu discurso em francês. Só o faz a partir da sua leitura de Melanie Klein. Só ela suscita nele uma tal necessidade de intimidade, falar com suas palavras. É uma forma de paixão. A presença do inglês de Melanie Klein para Lacan tão sistemática quanto a do alemão de Freud. Os objetivos estratégicos são certamente diferentes. Aqui lembraram a doutrina e fundaram um percurso. Lá, avançar em um mundo desconhecido. O essencial é que Melanie Klein parece ser o único autor com Heidegger cuja língua atrai tanto a língua de Lacan ao ponto de infiltrá-la. Melanie Klein não era um autor entre outros que Lacan lia, mas a criadora de um universo psicanalítico que transformou o seu. Quando Lacan começa a se afastar de Melanie Klein, ele introduz a banda de Mébios, ligada à garrafa de Klein. Assim sendo, a metáfora da banda de Mébios é uma recondução do nome de Klein. Quando Lacan reconduz, não se refere mais a Melanie Klein, psicanalista austríaca, tendo-se formado com Ferencz em Budapeste na Hungria e depois com Abraham em Berlim na Alemanha, Lacan se refere agora a Felix Klein, matemático alemão, defensor da causa das mulheres, que lutou para que elas tivessem acesso a estudos universitários de matemática. Como o significante, entretanto, se desliga do significado, a persistência do significante Klein, pequeno, em alemão, é um outro nome do objeto pequeno A, pequeno outro, para Lacan e sua teoria. A pergunta já foi formulada, Klein é um nome de Lacan? Mas, como ela foi formulada numa perspectiva que, overlooked, a separação entre significante e significado, a resposta foi insatisfatória. A boa resposta me parece ser a seguinte, Klein é um nome secreto da passagem do antigo mundo psicanalítico ao universo dos matemas. Com um ganho importante em matéria de segredo, de uma Klein ao outro, cripta-se o nome de Ferenczi, que afirmava que o lógico puro é o matemático que se esconde no fundo dos psicólogos. Ele só se interessa pelo formal do inconsciente e o projeta no mundo exterior, intuição precursora genial de Ferenczi. Entretanto, o segredo da passagem de um Klein ao outro, o segredo em torno da reapropriação de Ferenczi, revelam algo muito importante da utilização que faz Lacan das palavras de Mylon e Klein. Não é apenas uma admissão de que all is true, mas verdadeiramente de nomes secretos, de senhas, indicando os pontos de passagem entre o universo de Lacan e o universo de Melanie Klein. Não devemos overlook um seminário em que Lacan se separa de Melanie Klein quase definitivamente. Ele se refere ainda a ela a propósito de Dasdinga em seu seminário sobre a ética da psicanálise quando exalta a hipostasia pela última vez de Melanie Klein. Bem, peço-lhes que reconsiderem toda a articulação kleiniana com a chave que lhes dou. A articulação kleiniana consiste nisso, ter colocado no lugar central das Dinga o corpo místico da mãe. Parmênese de uma álgebra arcaica e precursora, Melanie Klein se aproximaria de Heidegger segundo Lacan e teria avançado uma primeira definição da coisa. Abandonando o inglês de Melanie Klein de cujo tenebroso caráter arcaico ele suspeitava, Lacan se lança nos matemas que aparecem assim como uma continuação do inglês kleiniano por outros meios. Infernal e caótico em sua álgebra, o inglês de Melanie Klein é substituído pela fria língua formalizadora, sua sequência lógica e suplemento ao corpo mítico e arcaico da mãe. O matema se revela em suma como esplêndida língua estrangeira, a língua idealizada em sua frieza, produto supremo do mau objeto internalizado, do moi simplesmente, suplência à forclusão de a língua à linglesa alemanilis, das quais partimos, da confusão de língua das origens, que infernalizava tanto Lacan quanto Ferenczi, mas leva-nos com efeito a reconsiderar toda a articulação kleiniana com essa chave. Herança escondida e final, o que nos resta é redescobrir, retorno lacaniano à dama da carta do Teller, questão preliminar a toda leitura possível de Lacan, que redescobriríamos, talvez, a partir da noção de Klein, ataque interno, pequeno ataque interno, quem sabe, retorno lacaniano a Melanie Klein, que nos resta efetuar para resolver as dificuldades atuais da psicanálise, perdida em sua filosofia, palavra ainda de Joyce, renovando a inspiração original da nossa língua materna, talvez, quem sabe, renovando a tentativa de Miller em ser um parceiro sintoma, Klein como parceiro, como sintoma de Lacan, retificando Klein agora Lacan, a partir de Klein, após ter retificado Klein a partir de Lacan, ou ainda a tentativa de Deleuze em sua lógica de sentidos, livro importantíssimo, vejam só, lógica do sentido, palavra com pelo menos dois sentidos, mais ambígua e logo mais sedutora que ambivalente, como toda plena palavra, jamais repetitiva, palavras cruzadas, sempre retorno e passo à frente, passo adiante, além, além do quê? Além do significante, a política do além, do além, assim sendo a que fico no nada. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz Eduardo. Passo a palavra, então, ao Renato Mezan para os comentários a essa apresentação do Luiz Eduardo. Bom dia, boa tarde agora para todos e obrigado às organizadoras do colóquio por esse convite e também obrigado ao Luiz Eduardo por esse texto que você discutiu, apresentou e que me parece muito, muito, muito interessante. Na leitura, assim, ouvindo, imagino que talvez as pessoas tenham alguma dificuldade de acompanhar por causa do teu estilo de escrita, muitas vezes voltando sobre si mesmo, etc., mas vale a pena ter isso para ser lido, imagino que você vá publicá-lo em algum lugar depois de fazer as mudanças que você achar que convém fazer. Aqui mesmo? Ah, pois é, então pronto. E eu vou, primeiro, dizer que eu achei uma coisa, assim, muito, muito interessante. Fazia tempo que eu não lia um pouco de psicanálise francesa, apesar de você ser um analista nascido no Brasil e a sua língua ser uma mistureba de várias coisas que tem como base o português, como você escreveu, mas o teu pensamento é um pensamento psicanalítico, obviamente, muito obrigado, obviamente, formado e formatado, sobretudo, na França. e, então, esse estilo um pouco livre, um pouco associativo, sobretudo no parágrafo final, que tem umas 25 linhas, esse último que termina com nonada, começa, então, vai, volta, vai, não sei o quê, para cá, joga muito com as palavras, é muito interessante, me parece um pouco como você fala sobre o poema, que o Lacan recomendava aos analistas que fossem mais poéticos e menos pseudocientistas, o que bate com uma observação feita pelo meu professor, o Conrad Stein, que eu voltei a estudar esses tempos aí por uma série de circunstâncias que não é o caso agora, e que, no L'Enfant Imaginaire, que é o principal livro dele, de 71, menciona um único analista no livro inteiro, além do Freud, obviamente, e que é o Lacan, e faz ao Lacan uma homenagem de ter aspas, quer dizer, eu me, quero mencionar o Lacan, cuja obra, etc., eu respeito muito, eu não sou um analista lacaniano, eu não adoto o seu sistema de referência, a sua álgebra, etc., mas eu lhe sou muito grato, ao Lacan, por ter devolvido a psicanálise, o direito, por ter devolvido à imaginação o direito de cidade, o direito de morar, de ficar, de viver, numa psicanálise que estava sendo sufocada pelo conformismo pseudocientífico. Então, vai mais ou menos na mesma linha. Isso foi escrito nos fins dos anos 60, e agora, quase, sei lá, 50 anos depois, praticamente, ou mais até, estamos aqui diante da mesma situação. Então, o texto do Luiz, me parece, se compõe de duas coisas bem diferentes, que talvez a explicação que você deu sobre como ele foi construído a partir das conferências, como você explicou há pouco, eu não sabia disso quando li, mas me chamou a atenção, são dois, mas, na verdade, é um desenvolvimento central que a mim, pessoalmente, como pessoa interessada na história da psicanálise, me pareceu mais interessante, para o meu gosto, cada um encontra o que procura, e que é exatamente essa leitura bastante detalhada, e às vezes até teria gostado de ser, que fosse mais detalhado, mas posso entender que não cabia tudo, das principais referências do Lacan ao pensamento da Melanie Klein, aos textos da Melanie Klein, e, aí, como estudioso dessas questões, eu agradeço a você pela abundância de citações literais, porque a gente precisa, não pode dizer assim, ah, Lacan critica Klein quanto a tal coisa, precisa ver, na minha opinião, o que ele diz exatamente, claro que eu não li os 22 seminários nos quais ele menciona a Melanie Klein, então você citar trechos nos quais essa crítica é formulada, dá para perceber como Lacan lê Melanie Klein, que eu acho que essa, para mim, pessoalmente, é a principal contribuição, digamos assim, factual, tem uma parte factual no trabalho, que é assim, o que Lacan diz sobre Melanie Klein, é, no seminário tal, tal coisa, no seminário tal, tal coisa, no seminário tal, tal coisa, bom, e vai então mencionando essas principais críticas, e aí, me parece que há um momento em que você resume isso muito bem, quando você diz, em relação a esse ponto, que ele se apoiando nela vai desenvolvendo o seu próprio pensamento, que o leva a se afastar cada vez mais dela, e, bom, então esse é um, ou então quando você diz aqui, eu copiei essa citação literal, que a relação dele com a Melanie Klein é ambivalente, e etc. Então isso claramente resulta dos textos que você menciona, e me parece que é um ponto que pede desenvolvimento, você foi apresentando isso, e aí, claro, cada um que lê vai fazer com isso o que quer e o que pode, essa é, digamos assim, a sessão central, e essa sessão central do trabalho está emoldurada como se fosse um sanduíche muito suculento, falando-se de Melanie Klein, sendo quase hora do almoço, não é, digamos, inapropriado nos referirmos ao seio bom, ou sei lá, o bom hambúrguer, ou alguma coisa assim. Então, tender, justamente, tender é o nome também de um prato de peru, claro, tender do Natal. Faltou isso, não é? Não tinha isso no... Tem um tender. Não, mas é provável que isso nem exista na Inglaterra, não sei se existe ou não, mas vocês sabem que algumas dessas coisas são invenções absolutamente brasileiras. Na forma antropofágica que a gente tem de absorver as influências estrangeiras, as quais o nosso ego nacional é particularmente permeável, se criam coisas inacreditáveis. Uma delas é o bife parmigiana. O bife parmigiana é uma invenção, provavelmente, de um cozinheiro paulista, sei lá, eu fui a Parma em um certo momento da minha já longa existência e, claro, que eu queria comer um bife parmigiana local. Entro num restaurante, mas, senhores, está, la parmigiana, la parmigiana... Mas que coisa? Que coisa? Não é assim, com o queijo em cima? Não, não, não. Paraba da pato, coisa de louco. Bom, esse é um. O outro é o disc pizza. Vocês sabem que, esse disc com K, não sei o quê, essa observação do Matthew Shirtz, que é um insuspeito, porque é americano, ele diz isso é uma loucura completa, porque, se você fosse americano, um americano quisesse pedir uma pizza e chamasse uma empresa de chame pizza por telefone, ele jamais usaria disc, que é simplesmente o disco, não é o verbo, não existe o verbo to disc. Discar, em inglês, o que você fazia com o telefone é dial. Dial data, no nome de um grande provedor aqui, e o seu dial do rádio, não sei o quê, seria dial pizza, nunca disc pizza. Então, aqui, os brasileiros fizeram uma contribuição ao vocabulário inglês inexistente, nem na Inglaterra, e eu acredito que o tender, esse negócio feito com presunto e Coca-Cola, isso aqui a minha tia adorava, minha tia era uma judia que não comia carne de porco, hipótese alguma, mas sempre no Natal tinha tender. A conclusão é que tender não é carne de porco, é óbvio. Bom, enfim. Porque é tender. Porque é tender, exatamente. Enfim, mas aí a gente entra, então, nessa segunda parte, voltando agora, parênteses humorístico, gastronômico, que está emoldurada pelas suas considerações, que eu achei absolutamente interessantes, brilhantes, sobre o La Língua, etc. e tal, e que me parece que é, aí sim, uma contribuição muito interessante para entender, primeiro, o que é essa La Língua, segundo, para poder perceber, porque aí extravasa só o relato do Lacan sobre tal ponto incline, diz tal coisa, factual, na parte central do estudo, e você se deixa aí, então, ao teu talento de intérprete, fazendo as interpretações e hipóteses que você traz aqui, eu acho, com muita propriedade. Mostrando, com base em fatos, mais uma vez, o que eu acho muito bom, eu insisto nisso, porque, quando se fala nessas coisas, o reino da imaginação é aberto, é aberto a qualquer estupidez, a qualquer bobagem, a qualquer maluquice que é apresentada com muita pompa como sendo a verdade definitiva e que não tem a menor base na realidade, a não ser na realidade psíquica de quem a inventa. Está longe de ser o caso aqui. Quando você diz que a Melanie Klein é, por assim dizer, habita, eu diria mais a sombra, a língua e o pensamento, portanto, do Lacan, ao longo de 22 dos seus 24 seminários, você mata a cobra e mostra o pau, para ficar no Guimarães Rosa. Isso é muito bom, muito útil e fundamenta bastante claramente o teu argumento central aqui, que é a ideia de que, primeiro, há uma infiltração da língua do Lacan por esse inglês já arrevesado, atroz, como diz a Streit, Alex Streit, dela, e, por sua vez, já sendo esse a Lá Língua, ou a Língua, não sei como se chama isso em português, enfim, o Lá Lángo, dela, já marcada pela sua própria biografia, pela sua própria vida, essa mistura aí que você apresenta de alemão vienense, alemão de Budapeste, etc., 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 ídice recalcado, o forcluído. Bom, então, são duas coisas diversas, uma série de observações factuais, que, sobre as quais eu quero fazer alguns comentários, e essa parte interpretativa a mim me convence. Então, eu não veria aí grandes comentários a fazer, me parece que você é bem persuasivo, justamente porque fez a parte, digamos assim, de lição de casa, de trazer o material factual que fundamenta as suas interpretações e observações, e com essa tese, que talvez seja a tese do trabalho, sobre a presença não só difusa do pensamento da Melanie Klein, mas, sobretudo, e aí é onde as duas coisas se juntam, a parte central com esses dois trechos, que vêm no começo e no fim, nota de rodapé, me parece que aí talvez seria interessante alguma revisão, Luiz, porque na parte final tem parágrafos inteiros que são iguais aos do início. Eu não sei se isso foi intencional, talvez, ou se isso se deveu ao fato de que você tinha isso, depois juntou, etc., e sobrou um pouco do recorta e cola. Isso, como leitor, me chamou a atenção, como repetição. Então, talvez seja um caso, se você está revendo, vê se mantém ou se não mantém, conforme for a sua intenção. De qualquer maneira, isso acentua a sensação de que há uma parte central emoldurada por essa mais interpretativa, que retorna, inclusive, até com os mesmos termos, termos no início e no fim. Mas a tese, então, que está sendo sustentada e me parece com propriedade e brilho, é a de que o Lacan vai se tornando Lacan nesse diálogo ambivalente com a Melanie Klein, que atravessa toda a sua obra propriamente lacaniana. Então, com isso, aqui é que eu tenho algumas questões para você, para ver o que você pensa também, já que eu venho trabalhando um pouco essa questão, não especificamente no ponto dobradiça à Lacan Klein, nesse sentido, o trabalho para mim foi muitíssimo bem-vindo, uma oportunidade de abrir uma direção na qual eu não tinha pensado no meu interesse pela história da psicanálise e que eu vejo aqui pelo teu texto que é realmente fundamental. Então, o que acontece aqui? Primeiro, em relação à periodização. Os estudiosos do pensamento do Lacan dividem, como é de se esperar, uma obra que começou em 1932 e acabou em 1977, parece que o último seminário, 45 anos, quatro décadas e meia, é claro que ele foi evoluindo. e a questão da periodização não pode se dar simplesmente porque na década de 30 ele fez tal coisa, na década de 40 está outro, mas em função da evolução interna da obra. Então, há um certo hábito que me parece apropriado de dividir a obra dele em três grandes fases, cada uma delas sendo caracterizada pela prevalência de uma das grandes categorias ou paradigmas, enfim, do que ele introduz, o real simbólico imaginário, só que na ordem inversa, primeiro, nos primeiros anos, a fase do espelho, etc., até grosso modo do discurso de Roma, haveria uma prevalência ou essa seria a época em que ele se dedica sobretudo ao estudo do imaginário, e imaginário aqui quer dizer imagem, o espelho, a fase do espelho e todos os seus desdobramentos, não é ficcional. A gente, quando fala em imaginário, tende a achar que imaginário é aquilo que resulta da atividade da imaginação criadora, nada mais distante do pensamento do Lacan do que isso. Imaginário quer dizer imagem. E nisso aqui tem um ponto, uma sombra, digamos assim, que um dia, se houver tempo eu vou investigar, mas fica aí como sugestão para tema de tese de alguém que talvez faça um trabalho melhor do que eu e antes, e que é a presença do Sartre no pensamento do Lacan. O Sartre é o autor nessa época de dois textos, um que se chama L'imaginaire e outro que se chama L'imagination. E é óbvio que o termo imaginário, nesse sentido de relativo à imagem, aos poderes formativos da imagem, ao que o Philippe Julien, que é um comentador muito bom do Lacan, chama de poder morfogênico, ou morfogenético, gerador de forma, morfogênico, da imagem no espelho que é acentuado pelo Lacan, etc. Então, grosso modo, os primeiros 20 anos, da tese até o discurso de Roma, 53, chamamos assim, para encurtar, o período do imaginário. Em seguida, vem o período no qual o imaginário é focalizado sobre o prisma, ou sobre o ângulo do significante, linguagem, etc. e justamente o ponto no qual ele começa a fazer essas críticas desde os escritos técnicos, o primeiro ponto que você traz, é dos 22, sobretudo nos seminários, essa crítica, coincide justamente com o começo do privilégio, da atenção, etc., dado ao significante, e que se estende, de grosso modo, até meados dos anos 60, 65, 66, por aí. quando entra em cena mais o Lacan lógico, dos matemas, justamente esse ponto no qual o trabalho do Luiz Eduardo nos introduz, e que tem a ver com um detalhe que, a meu ver, é pouco levado em conta, e que é o fato de que, a partir de 64, o seminário deixa de ser realizado no Hospital Santana, onde ele tinha sido, cujo, porque era o palco do seminário desde o início, o Hospital Santana coloca o Lacan em contato com jovens psiquiatras, quase todos interessados em psicanálise, quase todos vindo a passar ou pelo seu divã ou pela sua poltrona de supervisão, todos seduzidos e ativamente convocados a virem ao seminário, quer dizer, ele está falando com gente ligada sobretudo à clínica, e num lugar onde o bibliotecário Henri é, que é o grande, enfim, cria estimulador, digamos assim, de uma psiquiatria mais próxima da psicanálise, mais psicodinâmica, e que é o organizador dos colóquios de Bonoval, um dos quais, o famoso, em 60, é justamente sobre o inconsciente. É o palco onde, pela primeira vez, vão se enfrentar publicamente as hostes lacanianas e as hostes da sociedade de psicanálise não lacaniana. O Lacan, a concepção do inconsciente estruturado como uma linguagem, justamente em pleno período do predomínio do significante, atenção maior ao significante, essa concepção que, então, era nova, hoje em dia se tornou carne de vaca e virou uma fórmula que muitas vezes não quer dizer nada, mas, como diz uma alarmeia, as palavras da tribo se gastam e compete ao poeta redourá-las, dar novamente brilho. Essa virou uma fórmula, um negócio que é mais ou menos como, sei lá, o slogan de Bayer é bom, se a Sica é bom, como é que é? Se a marca é Sica, bons produtos indica ou qualquer outra coisa do gênero. O inconsciente estruturado como uma linguagem, um analista só se autoriza por si mesmo. Essas palavras que foram revolucionárias, talvez, num certo momento, se tornaram foscas, opacas e precisam ser recolocadas no seu contexto para eventualmente recuperarem o brilho, quer dizer, o seu poder mobilizador. Pois bem, é nesse lugar, então, que o Lacan profere os seus primeiros cinco, seis ou oito seminários até ser expulso de lá em 64, quando ele, quando a comissão da IPA de investigação decide que ele não deve ser readmitido e que a condição para os analistas que estavam próximos dele, mas que queriam voltar para a IPA, pudessem voltar para a IPA, era que o Lacan não viesse junto. Ou seja, é a exclusão que ele, então, dramaticamente compara a excomunhão do Spinoza, é o começo do seminário do nome do pai que nunca foi proferido. O resultado disso é que é a cisão da sociedade da qual ele era o carro-chefe em duas, uma que vai gerar a APF, são os que voltaram, Granofla, Planche, Fédida, Pontaliz e uma série de outros, voltaram à IPA e formaram a segunda sociedade francesa integrada à IPA e o Lacan, então, tem a oportunidade de formar a Escola Freudiana de Paris, que é a sua escola, onde ele vai ser o mestre. Pois bem, isso feito, então, ao que parece, o diretor lá de Santana já estava meio cheio das lacanagens lá e tal, e aproveita, enfim, essa situação para dizer, olha, muito bem, muito obrigado, nós vamos precisar de um anfiteatro para outra coisa. E o Lacan, então, se vê na rua e, então, lhe é oferecido pelo Autocer, pela intermediária do Autocer, que é diretor, então, da Escola Normal Superior, um local, a Salle de Sanna, que é na Escola Normal Superior, que é a fábrica de filósofos na França. É onde as pessoas, onde ele entra em contato, então, com o público, que não é mais um público clínico. É predominante, claro que alguns continuam, se mudam simplesmente do auditório do Santana, vão ouvi-lo onde ele for, e depois no Panteão, que foi o último lugar, onde ele deu o seminário, ali em frente com Asa Sorbonne. Mas, sobretudo, nesse momento, em parte pela evolução da obra dele, e em parte porque ele entra em contato com os jovens filósofos estruturalistas, que é a moda nesse momento, e, particularmente, com um jovem rapaz chamado Jacalain Miller, que será, em seguida, seu genro, ele descobre a lógica formal, que não faz parte das suas referências até então. Frege, Ibu, etc. Então, há vários autores que acentuam que essa mudança de endereço, saiu de Santana e foi para a escola superior, é normal, não é só uma mudança geográfica, antes eu falava aqui, agora eu falo lá, nesse auditório, naquele prédio. Na verdade, le parterre, como eles dizem, o auditório mudou, e, portanto, ele é questionado sob outros pontos de vista, e tem que estar dialogando com gente que não tem a menor noção do que a clínica psicanalítica, mas tem muita noção do que a história da filosofia e do que a lógica. E, portanto, esse turnão logicista, digamos assim, tomado pelo pensamento do Lacan, tem, entre outras coisas, a ver com esse novo público com quem ele dialoga e que, obviamente, o influencia. O Frege, por exemplo, que é o avô dessa linguagem formalizada do Lacan, da mesma maneira como o Boo, o Whitehead, enfim, essa gente toda que ele vai citando e que estão a léguas de distância do texto manifesto do Freud, e, obviamente, do Mildão e Klein mais ainda. Então, é com essas lentes que ele vai ler, continuar lendo isso que vem sendo mostrado com muita clareza e verve também pelo Luiz Eduardo no texto dele, nessa sessão central. E ele vai, então, mostrar como, a partir do primeiro seminário, o Lacan vai selecionar, da mesma maneira como ele faz com a obra do Freud, vai selecionar determinados tópicos, pontos, textos, que lhe servirão de base para construir a sua teoria dessa forma que, me parece, você caracteriza muito bem e muito precisamente como se apoiando nela, mergulhando nela, fazendo ela dizer coisas que, em absoluto, ela diz, que estão nos antípodos do texto manifesto, da mesma maneira como ele trabalha o Freud e todos os outros autores que ele lê, e chegando ao ponto de dizer, então, vocês vão ver, leem o Melanie Klein, vocês vão ver que Das Ding está no lugar do corpo da mãe, sei lá, nem Das Ding, nem o corpo da mãe, o corpo da mãe é um assunto pleniano, o corpo místico da mãe é um assunto lacaniano, em nenhum momento a Melanie Klein fala no corpo místico da mãe, é uma referência católica, a Virgem Maria. Bom, essa é outra história, da mesma maneira como em nenhum momento o Freud fala na Bela Sogueira, que é uma das melhores invenções do Lacan, esse é um exemplo de como ele faz a leitura dele, que é uma leitura criativa, apropriativa, de forma alguma uma leitura de exegese. O retorno, isso é uma coisa que me parece muito importante quando se pensa no papel do Lacan. Não é de forma alguma o retorno ao Freud, não é de forma alguma um retorno, apesar do que ele diz, o sentido de um retorno ao Freud é um retorno ao sentido do Freud, mais uma frase de efeito, bela, enigmática, feita para ser uma palavra de ordem mesmo, uma bandeira, ordem e progresso. Ordem e progresso é, vocês sabem, o Michelzinho escolheu isso como dizem, como slogan, no tempo da Dilma era uma coisa que era além de ser um escarmo e uma mentira deslavada, Brasil prata e educadora. Por sorte, foi substituído, mas o que veio, Brasil, ordem e progresso, digamos que não é muito original. E, segundo o José Simão, está na bandeira, segundo o José Simão, foi o Michelzinho que teria escolhido, disse, não, pai, por que a gente não botar lá ordem e progresso? Vamos pôr ordem e progresso. Mas, na verdade, é, digamos assim, extraído de um lema, que é o lema do positivismo, que era o amor por base, a ordem por meio e o progresso por fim. Quem disse isso foi Auguste Comte, para sumarizar o ideário do seu movimento positivista. O amor por base, a ordem por meio, o progresso por fim. Como, apesar de tudo, isso não cabia na bandeira, porque tinha que ter espaço para as estrelas, para os estados, etc., então, eles escolheram a ordem e progresso e assim ficou. Bom, da mesma maneira, no sentido, no retorno ao Freud, a expressão retorno ao Freud, é como ordem e progresso, uma parte que sintetiza o ideário desse retorno, e que é um retorno ao sentido de Freud. O sentido de um retorno a Freud, é o retorno ao sentido de Freud, que teria sido obscurecido pela psicanálise intermediária entre o Freud e o seu ressurgimento messiânico, nessa forma do Lacan. Por que eu insisto nisso? Porque não é um retorno ao... Embora ele implique um retorno aos textos do Freud, porque é lá que está o sentido Freud, o que interessa ao Lacan, e isso é muito bem visto pelo Conrad Stein em vários comentários que ele fez sobre esse retorno a um número da Etude Freudian, que era a revista que ele publicava, que sintetiza e traz um contundir, um relato muitíssimo bem feito por um taquígrafo visivelmente profissional de uma jornada que eles fizeram em 1992 intitulada Lacan Lecteur de Freud. Lacan Leitor de Freud. Onde ele convidou lacanianos, temos La Fassa-Fouin, a Conté, não sei o quê, e não lacanianos para discutirem isto, como Lacan leu Freud. E ele mesmo, Stein, faz alguns comentários. O essencial desses comentários reside na seguinte proposição, ele não fez uma exegese do Freud, como eu, Stein, fiz. Essa é a forma como eu leio, ele lia de outro jeito. E o que ele fazia? Exatamente o que o Luiz Eduardo mostra que ele faz com a Melanie Klein. Em síntese, diz o Stein, o seguinte, o Lacan se refere muitas vezes ao Freud, mas raras vezes a um texto determinado do Freud que ele cita e comenta. como assim, aqui ele quis dizer isso, aspas, está na página tal, ele diz assim, o Freud fala no ego, não sei o quê, tal, 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 tal. Bom, vocês então leiam lá, diz lá onde está para ler, e agora então vamos ver o que ele quis dizer com isto. Ou seja, o Lacan apresenta algo que o mobilizou na leitura do Freud e que ele utiliza para esclarecer o que para ele, Lacan, é o sentido dessa grande descoberta, que é a descoberta do inconsciente, e que ele não se cansa de insistir, foi perdendo o gume, foi ficando cega, no sentido de uma faca cega, emusse, com... A expressão francesa é legal, porque emusse é a espuma do sabão, emusse é como quando você passa a espuma e perde, portanto, o fio, porque fica coberto com uma camada... Talvez a melhor tradução seria enferrujada, embora a metáfora seja um pouco diferente. Foi ficando enferrujada, foi perdendo o fio de corte, e ele então se propõe a devolver, fazer a limpeza das cavalariças de álgeas, o que é uma metáfora muito interessante, porque vocês sabem o que tem nas cavalariças de álgeas, os que leram Monteiro Lobato, pelo menos, como eu, lembram que nos trabalhos de Hércules ele é encarregado de fazer a limpeza das cavalariças de álgeas, as álgeas eram um rei grego que colecionava cavalos, e, como vocês sabem, os cavalos têm a tendência a fazer cocô. Então, as cavalariças de álgeas estavam repletas de merda, de cavalo, de baixo até em cima, e não tinha Cristo que conseguisse tirar aquilo, que está tudo grudado. Então, ele chama o Hércules para resolver o problema, e o Hércules, muito herculeamente, como é da sua natureza, resolve o problema de forma simples e radical. Ele desvia dois rios do seu curso, abre as portas das cavalariças, deixa a água entrar, e, assim, elimina toda a merda e deixa as cavalariças limpinhas, lavadas, cheirosas, etc. Esta é a tarefa que o Lacan se propõe a fazer com a psicanálise. O que implica que tudo o que houve entre Freud e ele é o conteúdo das cavalariças de álgeas. Essa é a metáfora das metáforas menos grosseiras, digamos assim, e mais falsas que ele tem para o que se passa na história da psicanálise entre Freud e ele. Está ótimo. Então, por que eu insisto nisso? Porque a visão da história da psicanálise que tem o Lacan, na qual entra essa leitura que ele faz da Melanie Klein, é muito peculiar. Não é o caso agora de desenvolver isso com detalhes, mas isso se aproxima muito da visão que todos os críticos da Igreja Católica têm do vínculo entre a Igreja Católica e a mensagem do Cristo. Todos, começando com os medievais João Russos e principais heréticos, o movimento franciscano, etc., chegando até a Reforma, Lutero, tem a seguinte interpretação. Jesus trouxe uma mensagem muito verdadeira. A organização encarregada de velar e zelar por essa mensagem a Igreja Católica, no entanto, ao mesmo tempo em que a transmitiu, pela sua prática, pelo seu comportamento, pela sua ideologia, atraiu. O que nós temos que fazer? Retorno a Jesus, Lutero. Leiam a Bíblia e vocês serão iluminados, vocês mesmos, sem a intermediário de ninguém. Substituamos nessas metáforas com a fração, usando os matemas lacanianos, Jesus Cristo por Freud, Igreja Católica por IPA, e Lacan por você mesmo, e teremos exatamente isso. Ou seja, Freud fez uma descoberta sensacional, a instituição encarregada de zelar por ela, velar por ela e transmiti-la, saber a IPA, ou seja, a Igreja Católica, uma coisa, conseguiu fazer chegar até nós, porém, de uma forma tão deformada que se transformou num texto infernal, digamos, satânico. E nós temos, então, que partir, como você diz aqui em um certo momento, como o paladino da França, etc., e da psicanálise, para recuperar o sentido que está onde Jesus já se foi. Então, ele deixou os seus apóstolos, deixaram a sua mensagem escrita. Tem que ter um retorno ao texto do Freud. Mas a maneira como Lacan leu o texto do Freud é altamente criativa, sim, altamente imaginosa, porque ele confirma o adagio do Spinoza, que talvez, se eu redigir esses comentários, eu vou colocar como título da minha contribuição, e que é o seguinte, o que Pedro diz sobre Paulo nos diz mais sobre Pedro do que sobre Paulo. É a definição da projeção, a ética. O que Pedro diz sobre Paulo nos diz mais sobre Pedro do que sobre Paulo, porque é óbvio que está infiltrado pelo, diria um psicanalista, pelo inconsciente de Pedro, e muito pouco pelas qualidades de Paulo. Aqui isso vale. O que Lacan diz de Melanie Klein nos diz muito mais sobre Lacan do que sobre Melanie Klein. E vocês veem, na medida que vai prosseguindo o texto do Luiz Eduardo, e nisso é precioso o que ele nos traz, como ele vai fazendo a Melanie Klein dizer o que ele, Lacan, diz. Então, a qualquer estudioso da Melanie Klein chamaria atenção, por exemplo, uma frase como ela mostra que o inconsciente é o discurso do outro. Como não? Óbvio, leiam, leiam sobre o meu prisma, claro. Então, da mesma maneira como ele vai fazendo surgir no texto do Freud, aquilo que, na opinião dele, permite tornar esse texto coerente, escoimá-lo, peneirá-lo de uma série de aporias, inconsistências, etc., etc., ele faz como Melanie Klein. e, talvez, isso que eu aprendi com o texto do Luiz Eduardo, de uma forma, eu diria, que só tem paralelo na maneira como ele lê Freud. Nenhum outro psicanalista, você diz, é objeto dessa mesma fidelidade, muito interessante, porque ele, aí é o romance familiar, sei lá, a tua leitura, o Lacan fez da Melanie Klein a sua dama, e, a um certo momento, vale a pena retomar isso, o Luiz Eduardo diz, falando da maneira como o Lacan reencontra os seus significantes na obra da Melanie Klein, ele escreve o seguinte aqui, no item, no penúltimo item, diz assim, o comentário de Lacan implica que Melanie Klein teria gostado de dar esse pouco de ternura ao seu jovem paciente, falando da análise do Dick, e que o paciente teria respondido por Mrs. Klein. Bom, aí ele cita lá alguma coisa da análise e diz assim, então continua, essas brincadeiras de Lacan com Melanie Klein têm, assim, um sentido maior, mais exato no final das contas, tanto para que Lacan possa formular suas teorias, quanto para que se possa embevecer com esses significantes que extrai desse artigo desse artigo da sua dama. Eles criam um casal entre o Lacan, e que designam a sua própria carta do tender, o mapa do tender, seria como uma unreal reality, uma entidade irreal, que é um termo da Melanie Klein, a qual Lacan retorna e que, sem dúvida, o marcou. Se a gente fosse fazer uma análise dos significantes, o uso que você faz das palavras marcar e demarcar, demarquer, que quer dizer se separar, anular a marca, também vale a pena percorrer o teu texto atrás desses elementos, que é uma coisa que retorna muito. Bom, enfim, então ele faz essa leitura, mais elementos de demonstração nisso, não cabem aqui no momento, devido ao tempo que a gente tem. Agora, então, vem a minha pergunta, uma pergunta para você. Você fala no teu texto que a crítica que o Lacan faz à Melanie Klein não se refere somente a ela, mas a toda a tradição psicanalítica, e com isso eu vou me encaminhando aqui para o final da minha intervenção. É uma pergunta, aliás, duas, e um comentário sobre essa questão da leitura e da tradição psicanalítica, porque aqui me parece, Luiz, que você foi um pouco vítima do, digamos, francocentrismo, de certa forma, porque é uma coisa que a gente verifica quando a história da psicanálise é escrita por gente que vive nos países centrais. O horizonte, frequentemente, é, ou quase sempre, é o do seu próprio território psicanalítico. É o caso de um livro notável, que influenciou toda uma geração de historiadores da psicanálise, entre os quais eu mesmo, o Décio, o Burfinkel e outros, que é o livro do Greenberg e Mitchell sobre as relações, a teoria das relações de objeto na teoria psicanalítica, um livro super conhecido, e que faz um balanço extremamente interessante dos paradigmas, enfim, dessa oscilação entre modelos fundamentais do funcionamento psíquico, que eles chamam de modelos e que eu depois achei preferível chamar de paradigmas, e que se resume ao território de língua inglesa. Nunca ouviram falar no Lacan e simplesmente não consideram a existência desse pensamento, que, na minha opinião, é o que mais importante aconteceu na psicanálise mundial na segunda metade do século XX, foi o lacanismo. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Mas marcou, mais influenciou a nossa forma de trabalhar e de pensar, quer sejamos ou não lacanianos ou mais ou menos próximos do Lacan. Bom, aqui, quando você fala que o... a crítica que ele faz ao solipsismo da Melanie Klein, porque, bom, aqui é o seguinte, ele diz, falando daquilo que é o próprio do modelo kleiniano, e que eu quero incluir brevemente nessa oposição, grande oposição, que me parece que você não leva em conta aqui, não sei se você não concorda com ela ou talvez porque você não esteja muito familiarizado com esses termos, não sei, isso é uma... e você que me explica depois. É o seguinte, é que, tentando evitar esse monumental equívoco do Lacan, de dizer que entre Lacan e Freud e Lacan não tem nada, ou que tudo é merda, isso é uma estupidez, além de ser falso, é uma maneira, é muito cavalier de entender a história da psicanálise. Isso é dito com todas as letras por um texto, ninguém menos o Charles Melman, que eu não me canso de citar, uma asneira monumental assinada por ele, que eu li uma vez e continuo citando, está em uma revista ornicar, e que diz o seguinte, aspas, isso sei de cor, que nem batatinha quando nasce, por qual meio a psicanálise nos foi transmitida? Por meio de um milagre. Este milagre se chama Jacques Lacan. Fecha aspas. Das duas, uma, ou isso é uma butada infeliz, uma bobagem, ou então a introdução do milagre, sei lá, da reencarnação, do retorno do recalcado, como, aliás, o Lacan se vê. Exatamente. O que tem entre Freud e Lacan? Tem, em primeiro lugar, 30 anos de debates que eu discuti amplamente no Tronco e os Ramos, tem 100 páginas dedicadas a levantar discussões técnicas, etc., e, portanto, eu sei que é falso, não é que não tem nada. Segundo, tem a formação das duas principais escolas psicanalíticas que virão no pós-guerra, de um lado a psicologia do ego, do outro lado o kleinismo. Aí vem o Lacan, nesse contexto, e aí, então, eu enxerto essa tua contribuição como sendo a maneira pela qual vai se formar no pensamento o pensamento do Lacan, ou parte do pensamento do Lacan, a partir de um diálogo para o... com a Melanie Klein. Então, a minha pergunta é, primeiro, em relação a esses dois grandes modelos ou paradigmas, que, rápido, a gente costuma chamar de paradigma pulsional e paradigma relacional, sendo o paradigma pulsional aquele que vê no funcionamento psíquico basicamente um funcionamento de origem endógena. Significa, o fundamental são as pulsões, o objeto, o outro, é contingente em relação às pulsões, é o que o Freud diz nos três ensaios, e, portanto, o outro aparece não no começo e como constituinte, mas ele aparece como alguma coisa que, na vida psíquica do indivíduo, tem uma função secundária, porque primeiro vem as pulsões e o objeto é aquilo que permite o alívio da pressão pulsional. Então, isso de maneira muitíssima esquemática, insuficiente, é o que se costuma chamar de paradigma pulsional e ao qual o Freud, de certa maneira, muito aderiu boa parte do seu tempo, da sua obra. Por outro lado, desde os anos 40, e aqui é onde eu acho que há um ponto a complementar no teu texto, desde os anos 40, com o Ferber, com os independentes, com o Wimbahlin, etc., você tem a formação de uma crítica a esse paradigma pulsional. E, justamente, nesse momento, eu estou preparando um trabalho onde se mostra, procuro mostrar que o fulcro dessa crítica é a noção de narcisismo primário. Eu não vou ter tempo de entrar nisso agora, só para informar. Por quê? Porque o narcisismo primário é o ponto zero do paradigma pulsional. Totalmente, uma monada fechada sobre si mesma, está claro, monada essa que resiste a se abrir ao outro e, em relação ao outro, seu primeiro movimento é um movimento de ódio, estou me referindo a pulsões destinos de pulsão, e ela só se abre ao outro porque não consegue se satisfazer sozinha ou morre. É a satisfação alucinatória do desejo que fracassa. Então, eu tenho que me resignar, eu, monada narcísica, tenho que me resignar a aceitar a presença do outro, do objeto, para poder sobreviver e organizar a minha vida psíquica. Bom, essa ideia é criticada, sobretudo, pelos ingleses, e aí é onde talvez eu esteja sendo injusto, mas me parece que você paga algum tributo à francofonia, vamos dizer assim, porque é do Feber, a frase a libido não procura prazer, ela procura objetos, que é o slogan, o está para o paradigma relacional como o retorno a Freud, ordem e progresso para os seus respectivos movimentos. O que quer dizer a libido não procura prazer, ela procura objetos? Significa, a finalidade básica da libido não é descarregar-se, o funcionamento psíquico não é primariamente a irrupção, a elaboração e a descarga de uma pressão pulsional, o funcionamento psíquico, a libido como seu combustível, busca objetos, ela quer relacionar-se, a finalidade da vida psíquica é encontrar e usufruir de relações com o objeto, com o outro, e é nestas relações e por estas relações que advém o prazer, que, portanto, não é só uma descarga do modelo do acorreflexo ou do orgasmo masculino que está atrás disso, obviamente, o que é o prazer? Vai subindo, a descarga. O prazer é um prazer muito mais narcísico, certo? De sentir-se seguro, de estar acolhido, de empatia, é outra coisa. Então, isto tudo situa a discussão do Lacan com a Melanie Klein num quadro um pouco diferente. Quando você diz a crítica dela, dele, ao solipsismo da Melanie Klein, ele sai disso de uma maneira ambígua. Primeiro, ele diz, não é sobre a lógica do Caldeirão. Primeiro, isso daí é solipsismo. Melanie Klein é acusada de platonismo, de solipsismo, porque tudo vem de dentro, o objeto interno, a pulsão, a inveja primária. Sim, vamos concluir. Nada disso é verdade. não é nada disso, para ela, o inconsciente é o discurso do outro, ou seja, ela diz a mesma coisa que eu. Só que, e aí você mostra isso muito bem, ela não sabe o que diz. O que é de uma arrogância sem parra? Como não sabe o que diz? Vamos e venhamos. Então, não sabe o que diz. Então, o Luiz Eduardo aponta muito bem, como ele não entende a ordem lógica da Melanie Klein, ele supõe que essa ordem é inexistente. Ou seja, faz uma belíssima projeção. Seja como for, ele primeiro diz assim, Melanie Klein não é uma autora do paradigma pulsional, eu traduziria em nossos termos, contra todas as evidências, para quem quiser abrir qualquer página de texto da Melanie Klein. A inveja inata, o caldeirão das pulsões, o caos das pulsões e tal. Então, em primeiro lugar, isso não é verdade, porque, na verdade, ela fala a mesma coisa que eu falo, só que com palavras piores e sem entender o que ela está falando. Segundo lugar, quando ele vai fazer essa leitura, o que ele diz? Ele vai encontrar, a crítica fundamental é, para ela, ao contrário de, para mim, a alteridade não é primeira. A alteridade vem depois. O objeto é um objeto da fantasia, um objeto inventado na fantasia e pela fantasia. Está claro? Então, a minha pergunta para você é, primeiro, o que você acha dessa, mesmo que muito sumariamente explicado devido ao tempo escasso, o que você acha dessa inclusão provisória do Lacan, pelo menos no início do seu trabalho, mais próximo disso que eu estou chamando esquematicamente paradigma relacional, já que a alteridade é primeira, primeiro vem o espelho, a leitura que ele faz, na fase do espelho para frente, além do princípio de realidade, as críticas, a teoria do ego que ele emite na tese, and so on, o colocam, desde o início, numa posição que é de diálogo e confronto com uma tradição psicanalítica, mas não com a tradição psicanalítica. Aqui, me permito ser um pouco enfático, porque dizer que é a tradição psicanalítica, nunca ninguém tinha falado nisso, quando você põe na mesma linhagem Freud, Abram e Ferenzi em relação à ancestralidade da Melanie Klein, isso é válido para Melanie Klein, mas o Ferenzi é o ponto de ancoragem desse paradigma relacional. Aí me parece que é uma simplificação excessiva da história da psicanálise e eu gostaria de ouvir sua opinião sobre esse ponto. Segundo ponto, se você tiver tempo e se ainda houver paciência do auditório, me interessou sobre a maneira que você fala sobre a substituição da Melanie Klein pela garrafa de Klein, que no fundo é uma mamadeira, se vocês pensarem, e pelo Félix Klein, dizendo que aí é muito interessante a posição deles. diz, olha, o significante Klein aqui, ele é lacaniano para valer. O significante Klein continua. Primeiro é, Klein é o pequeno, das Klein, o que o Freud diz que é a pequena coisa que é representada pelo seio, pelo pênis, pela criança, etc. Então, Melanie Klein é a encarnação, a palavra, não a obra, nem a mulher, mas o termo, os fonemas Klein, o significante Klein, é a encarnação disto. Então, primeiro, o primeiro sujeito que o significante Klein representa para outro significante é a Melanie Klein. O segundo sujeito que o mesmo significante Klein representa para outro significante é o Félix Klein, que não, por acaso, é um Klein feliz. Se você é para lacanizar, vamos em frente, fazer a nossa própria lacanagem. e que é um Félix Klein, não é? Bom, e daí o Félix Klein tem algo a ver com a banda de Möbius. E agora, sem gozação, você traz uma precisão que eu não conhecia e me pareceu muitíssimo interessante, de que a banda de Möbius é introduzida pelo Lacan para dar conta da questão da projeção e da introjeção do dentro e do fora, e que, portanto, ela é diretamente relacionada com as críticas e as elaborações que ele faz a partir da Melanie Klein. E, especificamente, no ponto da projeção e da introjeção que você deixa em aberto quando diz que ele não responderá a essa questão no seminário sobre o desejo e interpretação. Eu não sei se vocês lembram, porque foi lido, talvez não tenha sido assimilado, porque tem muita coisa, há um momento em que o Luiz Eduardo diz que ele está criticando a Melanie Klein a respeito da projeção e da introjeção que ele, que ela, diz ele, Lacan, considera como equivalentes e que, de forma alguma, são equivalentes, porque uma diz respeito à oralidade e outra analidade com seus respectivos esquemas de apreensão do objeto, que é isso que quer dizer relação de objeto, introjeção e projeção, introduzir e expulsar. Está claro? Aí ele diz assim, ele não responderá a essa questão, bem típico do Lacan, e do Freud também, que às vezes usa essa estratégia retórica. Coloca uma questão, em vez de responder, traz outra coisa. No caso, a crer no texto do Luiz Eduardo, ele traz a questão da banha unipotente dos seus objetos e deixa em suspenso o problema da introjeção e projeção serem, da introjeção e projeção serem ou não equivalentes. Opinião explícita do Luiz Eduardo, esta crítica não é procedente, portanto, Leston B, ele deixa cair o problema. Mais adiante, volta, infere-se do texto dele, volta o Lacan, a questão da projeção e da introjeção, através agora da figura topológica da banda de Möbius, cuja relação com a garrafa de Kleinman é completamente, não entendo chondras disso, se houver possibilidade de se explicar no quê. A banda de Möbius é uma concepção. É a mesma coisa. Bom, enfim, seja como for, ele introduz essa coisa, que a gente lembra das figuras do Escher, que é quem ilustra isso, o gravador, e com as suas escadas que sobem e descem, e tal, não é uma coisa, dá conta da introjeção e da projeção. Então, minha última pergunta, com a qual eu queria terminar, é no que, segundo você, essa figura topológica da banda de Möbius representa, se é que representa, uma melhor resposta à crítica feita pelo Lacan no seminário que você traz. é um ponto bastante preciso, se você puder nos elucidar. Em suma, a banda de Möbius, diz o Luiz Eduardo, é a resposta do Lacan à questão de se a projeção e a introjeção são ou não equivalentes. Resumidamente, foi o que eu entendi do que você escreveu. Bom, no que, aí me parece que o texto é talvez alusivo demais, pelo menos para o ignorante do Lacan que eu sou, e eu queria, então, entender um pouco melhor se você puder explicar isso. Bom, isso dito, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de comentar isso aí, me pareceu sensacional, é uma coisa que eu vou piratear sem escrúpulos nas coisas que eu estou escrevendo, evidentemente, dando crédito a você. Muito obrigado. Foi ficando bem animada essa conversa, é uma pena que a gente está com limitação de tempo aqui. Nós vamos passar a palavra ao Luiz Eduardo para ouvir o que ele tem a nos ensinar, queria, e depois eu faço um fechinho bem rápido. Vamos lá. Eu vou tentar resumir em duas ou três frases. Renato, você, da sua estadia na França, lembra uma coisa que o Laplanche sempre dizia para os doutorandos dele, talvez não, a concisão é uma virtude, a suprema virtude. Nenhum de nós é competência a esse... Quer dizer, a falta, a falta de concisão atrapalhou ontem, e atrapalhou hoje, embora o brilho, o grande brilho das conferências, ontem da Maria Lívia e hoje do Renato nos situando na história. É claro que eu, pessoalmente, acho que o outro do Lacan, o grande outro do Lacan, é o culturalismo norte-americano traduzido para a França. Agora, se eu disser isso na França, eu não saio vivo. Vai levar ovos. Que é o que tem ocorrido. Vou levar pior que ovos, eu acho, porque é verdade que a França é inteiramente solipsista enquanto cultura. Ela, o Lacan, é um pensador solipsista. Existe ele e mais nada. No que ele é bastante freudiano, porque o Freud é capaz de reivindicar para si posições que eram do Kant, fazendo que a gente possa acreditar que o freudismo é um kantismo que prosseguiu de outras maneiras. Eu quero... Você não estava aqui ontem? Me emocionou bastante essa lembrança do tender do Natal, porquanto eu falava que um dos meus acessos ao francês era o dando, que a minha mãe falava, era o peru do Natal, que me chocou muito, que era uma rara imagem da castração. Eu queria, porque a Marina e a Elisa me disseram que é uma coisa que vocês não conhecem bem, aqui na... Os estudantes não conhecem bem. Então, eu queria aproveitar para trazer essa última contribuição e agradecer um colega lacaniano, que foi aluno aqui, que foi doutorando aqui, o Rogério Paz Henrique, que hoje é professor de uma universidade no Nordeste, e que me explicou com paciência o fato de que, em português, existiam duas traduções para um termo lacaniano, que é la langa. que, em português, se traduziu como la língua e como a língua. O Rogério foi muito sucinto na explicação, mas eu deduzo que o que está em jogo nessas traduções é, por um lado, la língua é a lalação, que é o que Lacan se retém, e a tradução como a língua é uma contribuição, é a criatividade brasileira contribuindo à teoria lacaniana, e que, contribuição que, infelizmente, não pode ser recebida pelos lacanianos, porquanto essa passagem não existe em francês. A língua fazendo muito mais referência ao objeto A, o pequeno objeto A, ao Klein, que é o desejado e o perdido, do que, propriamente, a lalação. Eu tive um doutorando que acreditava que o Lacan tinha falado dos non-du-père. Non, em francês, é... Non, em francês, N-O-M, quer dizer, os nomes do pai. Non, N-O-N, quer dizer, os nãos do pai. Então, ele acreditava que toda a teoria do Lacan era sobre as diversas maneiras que um pai tinha de dizer não. Então, era uma redução singular da teoria lacaniana. A palavra psicanálise foi criada pelo Freud em francês, passando para o austríaco. Então, vejam só como, nesse trabalho de tradução, há toda uma criatividade no quanto a redução do pensamento do Lacan aos matemas é um retorno ao cientismo que o Lacan criticava. É uma... a exégese permanente do pensamento do Lacan impede de utilizar o pensamento do Lacan de uma maneira criativa. E eu acho que é isso que o nosso diálogo aqui, patrocinado pela Elisa e pela Marina, nos permite relançar essa criatividade. Muito obrigado a você e muito obrigado aqui ao pessoal da UCE. Pessoal, eu vou fazer dois comentários mini. Um, só abrir para eles pensarem depois, para o Luiz Eduardo pensar se o Lacan fez com a Melanie Klein aquilo que ele acusava a Melanie Klein de fazer com o Dick. Ele acusava a Melanie Klein de fazer um grefage, que é um enxerto de interpretações no Dick. E o Lacan faz a mesma coisa com a Melanie Klein, talvez com o Freud também. Só para a gente pensar depois, eu acho que o clima dessa conversa realizou aquilo que a Maria Lívia queria que acontecesse. Eu acho que o fato dela ter se alongado ou o mesa se alongar não nos faz perder nada. A gente tem que correr com o horário, mas nos faz enriquecer com toda a preocupação, o trabalho de pensamento que eles trazem e que, enfim, tinha tanto na sua fala a presença do poético, na fala e do humor, e na fala do mesa a presença do humor, que é aquilo que ontem o Luiz Cláudio falou. Como é que a gente faz para sair da defesa maníaca? Um bom critério é o humor. Então, eu acho que a gente está realizando tanto um trabalho de tentar sair das defesas maníacas como um trabalho de sair da intolerância e de trabalhar. Eu achei super empolgante a mesa de hoje porque ela nos fez exatamente realizar o que a Maria Lívia estava dizendo, que é pegar detalhadamente a lógica de cada teoria, colocar uma teoria ao lado da outra e fazer isso trabalhar. Então, agradeço muito vocês todos. e temos agora o lançamento de dois livros. Um livro que eu organizei com a Marina e o livro da Cassandra sobre o qual ela falou ontem. era muito importante deixa eu colocar aqui atrás também, porque sempre como você tem a luta aqui de meu amor. E aí E aí E aí E aí